Fala marombeiros e marombeiras, vamos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro O vídeo de hoje é muito interessante, pois é sobre um gigante brasileiro Isso mesmo, um cara que é verdadeiramente gigante Mas antes de mais nada, você que é fã do nosso canal, ativa o sininho aí Quem não é inscrito, se inscreve no canal, já ativa o sininho aí, dá o like no vídeo E não esquece de deixar um comentário E vamos ao vídeo, esse cara aí do vídeo é o Bitello Ele foi encontrado aí por uma empresa de suplementos Até o Fábio Giga aí foi atrás dele e se espantou com a força enorme que esse cara tem E liga só, ele levando aí a duas sacos de cimento, um de cada lado Como se fosse um travesseiro Dois carinhas ali levantando a Betandeira ali pra colocar na carrocinha Mas parece que não conseguiram, ele foi lá e tomou aquele pré-treino bizarro E foi lá e parece que vai levantar sozinho Ele mandou os caras sair, dá licença aí que eu vou botar em cima da carrocinha sozinho Meu amigo, não acredito não Inacredita, será que ele consegue? O cara tem força Olha só, uma força sobre-humana aí Aí você deve dizer, ah, mas uma Betandeirazinha dessa é leve Ela pesa em torno de 135 a 150 quilos Mas pra provar que a força dele vai além disso Ele, ah meu amigo, então eu vou levantar até a carrocinha junto aqui Pegou agora, só levantou, aí tem força aí Juntando tudo a mais ou menos 200 e poucos Mesmo assim nem todo mundo levantaria não, hein E ele foi encontrado aí por uma grande marca de suplementos A Growth E foi apresentado ao time aí O Felipe Franco falou muito bem dele Foi apresentado também o Renato Cariani E ele treinou lá no CT da Growth O Felipe Franco disse que se ele conseguir aprimorar a técnica dele Com a altura dele e meter uns quilos aí nesse shape Ele ia ficar enorme Porque o gigante tem muita força Mas falta aperfeiçoar sua técnica E eles ficaram impressionados aí com o gigante aí O Bitelo pegando quatro sacos de cimento Levantando moto E o Felipe Franco disse Meu amigo, ele pega quatro sacos de cimento Cada um é 50 quilos Totalizando 200 quilos Tranquilamente E ainda sai andando Você vê o pedreiro ajudante Pegando um saco só E o cara foi lá e pegou os quatro uma vez Até o Fábio Giga Que tem um shape gigante Diz que ficou impressionado Que o cara é servente de pedreiro E tem uma força absurda Com certeza no dia a dia Isso beneficia muito ele Principalmente no trabalho Executando mais facilmente aí Trabalhos que eram pra duas pessoas fazerem Ele faz sozinho E se aproveitando ainda mais da sua altura E da sua força Ele ainda tira onda Tá difícil aí Tá difícil aí Não vai lá não Você não ajuda o Bitelo O Coroa tá manobrando aí O trator sem conseguir Entrar lá na garagem E o Bitelo vai lá Ah, posso lhe ajudar Simplesmente foi lá Levantou a carroça do trator Meu amigo O bicho tem uma força absurda E ajudou o senhorzinho a manobrar aí E o nome desse gigante aí É o William Bitelo Já dá um like aí no vídeo E aí Você conhece alguém Com uma força absurda desse jeito Se conhecer Manda uma mensagem aí no vídeo Já pra gente fazer um vídeo especial Sobre essa pessoa Você conseguiria? Deixa aí nos comentários Fica aí no vídeo Que tem muito mais Vamos ver as três façanhas Feitas pelo Super Bitelo A primeira façanha Aquela que você acabou de ver Ele manobrando aí A carroça do trator Levantou e manobrou facilmente A segunda façanha Ele segura lá o bezerro Esse bezerrinho aí Que ele tava brincando Ele segurou Levantou aí Segurou o bezerro Pra os seus amigos Aplicarem medicação no animal E olha que o animal Queria correr E o Bitelo Segurou sozinho E a terceira façanha Que não é pouca coisa não Ele andando de bis aí Meu amigo Pegou a bis Botou no braço E saiu andando facilmente Ao lado aí Do Japamorfo Outro cara forte Então você acabou de ver Três façanhas Do Super Bitelo E o cara é natural Falando em Japamorfo Que é outro cara De força absurda O Super Bitelo Foi lá treinar com ele Zerou a máquina Numa puxada frontal E ainda o Japa Colocou uma anilha Em cima dos pés Ainda dando aquela Forçadinha pra baixo Pra aumentar mais ainda A intensidade Ele puxou com tanta força Que tirou a máquina Do lugar Se liga nessa outra façanha E a menina Tava lá na rua A moto de repente Travou a roda Não tinha como tirar Do lugar de jeito nenhum E ela pediu ajuda De quem? Quem poderá me ajudar? O Super Bitelo Apareceu na hora E aí Será? Deixa que eu vou lhe ajudar Aqui Tentou tirar a moto Do lugar A moto travou A roda Não saia de jeito nenhum E agora? Como é que vai fazer Pra levar essa moto E ir pra oficina? Ela disse Ela disse Ela disse Travou aí a roda E agora? Como é que eu vou fazer Pra tirar do lugar? Tem que levar pra oficina Tem uma oficina ali Bem pertinho Será que você pode me ajudar? Ele disse E agora? O que é que eu vou fazer? Tem que levar Levar no braço mesmo Meu amigo Que força absurda Esse cara tem Olha só Diz aí nos comentários Você conhece alguma pessoa Que anda com a moto Levando de lado Assim no braço Que conheceu Eu não conheço não Eu só conheço na internet Um cara que fazia isso Que é o Iago Bessec Outro monstro aí E ele saiu lá Andando com a moto Tranquilamente Parece que é uma mochila Vai andando Conversando com a menina E levando a moto Pra oficina E não Para por aí O treino de perna Também é pesado O cara tem força Nos braços Mas também tem muita força Nos membros inferiores Olha só Meteu o anilha lá Zerou Não tinha como colocar mais anilha Não tinha mais anilha Na academia Ele pegou lá O rapaz da recepção Mandou sentar em cima Do leg press Só assim Pra aumentar mais ainda o peso Esse cara tem uma força absurda Além de ter Uma altura de um gigante A gente tá vendo A importância da força Não se resumir Apenas Só em treinar Membros superiores Também a importância De meter carga lá E treinar Pesado Membros inferiores Principalmente Pra quem é alto Que precisa ter Os membros inferiores Muito fortes E resistentes Pra aguentar O peso Da sua própria Estrutura física Acompanha Esse caso hilário Que aconteceu aí Bora Ô moço Vai deixar o carro No meio da rua Moço Rumo esse trem aí Moço Rumo isso aí Rapaz Rumo esse trem aí Rapaz Mais um pouquinho Vai ficar bom Deus me livre Agora 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 se liga nessa evolução Olha só Quando ele era adolescente Aí O cara já era altão Mas era bem magrinho Esguio E aí Será que evoluiu muito Depois ficou adulto Treinando Pegando no pesado Olha só A evolução O cara além de alto Também tem bastante peso E qual será o nome desse gigante O seu nome é William Brito Conhecido nas redes sociais Como Super Bitello Ou Bitello Natural Ele realmente é um gigante Ele tem 2 metros E 2 centímetros De altura Com toda a sua altura E força Com certeza Ele seria Um ótimo Powerlifter Ou até um Strongman Quem sabe Mas com certeza Ele teria que Trabalhar muito Técnica Para melhorar a execução Dos seus exercícios Mas se liga Só ele fazendo Um agachamento Livre Com 200 quilos Nas costas Quantas calorias Será que ele precisa Para manter Pelo menos O corpo atual Fizemos o cálculo Aqui numa calculadora De calorias básicas Que você consegue achar Aí no Google E descobrimos Que para ele manter Esse shape Se ele tiver Em torno de 110 120 quilos Ele vai precisar Em uma média De 5500 Caloria A 7000 Calorias E para a altura De ele Para hipertrofiar Bem Com certeza Ele teria que Bater Uma dieta De 8000 A 12000 Calorias Diárias Devido ao ritmo De treino Intenso E também Por trabalhar De maneira Intensa Aí vamos fazer Uma contazinha Rápida Aqui Vamos dizer Que ele Tenha 120 quilos E precise Para hipertrofiar Em torno De 2,2 Gramas De proteína Por quilo Então ele Precisaria De 264 Gramas De proteína Por dia Que eu acho Para ele Seria pouco Mas se fosse Comer só ovo Em média Um ovo Tem 6 gramas De proteína Então seria Uma média De 44 ovos Por dia Isso fazendo Uma contazinha Rápida Me perdoe Me perdoe Até se eu estiver Falando Coisa Errada Mas é Só para ter Noção Do que seria Um pouco De uma dieta Para hipertrofiar Um cara Com a estatura Da dele 2,2 metros Um gigante E detalhe Ele é natural Mas para crescer Mais rápido Quem sabe Fizesse uso De um suco Seria bem mais rápido O processo Hipertrófico Também como ele tem Patrocínio de uma grande Empresa de suplementos Ficaria fácil De repor A demanda De suplementação De proteínas Carboidratos Sem falar Com a grande Ajuda Da assessoria Esportiva Que ele está tendo Com a galera Que treina Bodybuilders De alto nível Desejamos a ele Tudo de bom E que ele continue Cada dia Mais focado No esporte E desde já Não esqueça E se inscreve No canal Se não for inscrito Ativa o sininho Dá o like No vídeo E deixa um comentário Você conhece Alguém forte Desse jeito? Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity